Salve, galera! Beleza? Sou eu, Neto Aguilaro, mais uma vez, para mais um vídeo, o vlog de número 84. E o vídeo de hoje também será focado em tecnologia, em jogos, alguma coisa referente a isso. Estou aqui no site de notícias que falam de informações sobre games. E tem uma notícia aqui sobre o jogo, não é um nome ruim de falar, Red Dead Happy and Passion. O jogo vai chegar como reta compatibilidade para o Xbox One. Esse jogo foi lançado para o 360, porém, ele está sendo relançado agora na live, né? Ou se você tem o jogo original do 360, você pode colocar no seu Xbox One e você vai poder jogá-lo como se fosse o próprio 360. Obviamente, aqui no Brasil, esse tipo de mídia original de 360, foi muito poucas pessoas que tinham 360 desbloqueado. Ao contrário do PlayStation 3, que era só travado, era não, é travado até hoje. A pirataria do PlayStation 3 meio que não vingou e no caso do 360 ainda usava o DVD, né? No caso, usava o DVD 9, 8.5, acho que de capacidade de 8GB e 500MB de espaço. Então, a pirataria rolou solta, então não tem como você estar rodando, pegando o seu disco do Red Dead... Red Dead Redemption, que é o GTA do Velho Oeste, da Rockstar. Não tem como você colocar o seu pirata do 360 no ângulo que não vai ler. Mas, para contornar essa situação, o bom da Microsoft, que por sinal, está de parabéns pelo serviço de retrocompatibilidade do 360, Se você não tem o disco original, você pode estar comprando o jogo na Xbox Live, já falo a PSN. Você pode comprar o jogo na Xbox Live, lá por um preço bem acessível, acho que está na média de R$20 a R$30. E esse jogo fez um tremendo sucesso no 360 e no Playstation 3 também e tal. Mas o que eu mais admiro foi o esforço da Microsoft em querer trazer essa retrocompatibilidade. Se você tem um disco, você usa o disco original, óbvio, para poder jogar mais de 200 jogos que já constam na lista, né? Porque tem esses jogos que constam na lista da retrocompatibilidade. Você não vai colocar um jogo que não está na lista, mesmo sendo original, que não vai reconhecer. Então, eles estão portando, eles estão fazendo essa lista aos poucos. No caso, a Microsoft já disponibilizou mais de 200 títulos, não é pouco, é bastante, né? Provavelmente são os principais títulos e ainda continua portando essa lista. Então, você pode estar comprando lá na loja da Xbox Live para um preço acessível. Então, esse serviço de retrocompatibilidade da Microsoft é a lista de parabéns. E esse serviço vai se estender, óbvio, pelo Xbox One S, que é uma versão menor, e posteriormente para o Projeto Scorpio. Vamos ver o que tem mais aqui para eu estar comentando. Tá aqui o Tomb Raider, o Rise of the Tomb Raider, que foi lançado exclusivo para o Xbox One 360 o ano passado. Muitos estavam achando que estava cancelado até o jogo, né? Porque passou o E3 e ninguém falou nada, de fato. Ninguém citou que ia ser portado... O pessoal sabia que já ia ser portado, mas ninguém falou nada na E3, como que estava esse port, né? Então, a Square Enix chegou no público e acabou falando que o jogo vai saindo em 2016. Parece que a diferença vai ser de 1 ano aí, né? Do lançamento do Xbox One para o PlayStation 4. Eu não joguei nenhum desses Tomb Raiders da nova geração. Eu poderia ter jogado no 3, porque saiu a primeira versão dessa nova geração de Tomb Raider. Eu não joguei esse primeiro e o Rise, muito menos ainda, porque eu não tenho nenhum console da nova geração ainda. Diga-se de passagem, Xbox One e PlayStation 4 e PC no suporte jogar. Então, tá na minha lista de jogos para terminar. Eu falo, sim, que os jogos de hoje serão os jogos retro de amanhã, por eu ter mais contato com jogos retro. Então, tá falando aqui no site que esse jogo ainda está sendo portado para o PlayStation 4 e chegará ainda esse ano. E, provavelmente, quando eu for terminar esse jogo aí, com certeza eu vou terminar ele no PlayStation 4. Os dois, né? Os dois títulos eu vou terminar no PlayStation 4. Porque, ao meu ver, Tomb Raider tem cara de PlayStation. Não consigo ver Tomb Raider com cara de Microsoft. E eu não sou issta não, viu? Nem sonista, nem caixista. Mas eu vejo Tomb Raider com cara de sonho do PlayStation, igual o Final Fantasy XV. Eu não conseguiria terminar o Final Fantasy XV ou até o Final Fantasy XIII no 360. Se fosse o caso do Final Fantasy XIII, no 360 eu não conseguiria terminar. Teria que ser no PlayStation 3, como o caso, né? Porque, eu não sei, parece que combina. Final Fantasy também tem cara de PlayStation e não tem cara de console do Microsoft. Isso é uma implicância que eu tenho, é pessoal minha, né? Então, quando eu for terminar esses dois Tomb Raiders, com certeza eu vou terminar no PlayStation 4. Porque o PlayStation 4 também já ganhou a primeira versão, remasterizada, né? No PlayStation 3. E esse novo Tomb Raider que vai ser portado quando eu for terminar, que vai terminar muito, porque eu tô terminando muito o jogo antigo ainda, eu vou jogar a versão do PlayStation 4. Acho que quantos minutos eu já tenho de vídeo? Seis minutos. Mas eu já tô gostando aí de dar meu ponto de vista sobre as notícias que está sendo mostrado aqui. Então, como eu falei pra vocês, é um assunto que eu me sinto muito à vontade de estar falando. Outra coisa que eu tô vendo aqui, ó. Hoje foi... Hoje já é quarta-feira, né? Mas, tipo, ontem foi atualizado a PSN, toda terça-feira a atualização ela lança jogos. Então, eu tô vendo aqui uma coisa que me agradou bastante, que a Sony disponibilizou o Metal Slug Anthology para o PlayStation 4, que na verdade são jogos de PlayStation 2 que estão sendo emulados no PlayStation 4. E ela lançou essa coletânea para o PlayStation 4. Essa coletânea que foi lançada para o PlayStation 2, eu acho que foi em 2007, não tenho certeza. E a coletânea, ela tem o Metal Slug 1, Metal Slug 2, Metal Slug X, Metal Slug 3, Metal Slug 4, e eu acho que Metal Slug 5, alguma coisa assim. É uma coletânea bem completa, fora os extras que tem dentro da coletânea. Só que uma coisa que eu não sei se se corrige, coisa que não corrigiu, no caso, na The King 2000, lançada para o PlayStation 4, de modo emulado, também foi do PlayStation 2, foi só lançado para o PlayStation 4, não corrigiu, foram os pixels. Então, você jogando em uma televisão, isso eu vi no YouTube, né? Como eu não tenho o videogame, eu vi lá no YouTube que o jogo é cheio de pixels, no caso, a The King 2000, portada do PlayStation 2 para o PlayStation 4. Então, as pessoas estavam reclamando, inclusive, que não tinha opção de filtros, né? Para poder suavizar os pixels. Então, eu acho que essa, como você fala, essa ontologia aí de Metal Slug do PlayStation 2 para o PlayStation 4, provavelmente não vai ter filtros também, vai ser lançado tudo cheio de pixels. Eu acho uma pena, né? Se isso acontecer, porque o ideal é a Sony colocar lá o filtro no PlayStation 4, os filtros no PlayStation 4, para poder suavizar esses pixels aí nas TVs de hoje, né? Mas, mesmo assim, eu acho que vale a pena conferir lá a qualitânea. Só que uma coisa que a Sony acabou pilantrando, foi que o final do ano passado, parece, não sei, ou começo do ano, não estou lembrado, a Sony soltou lá, na PSN para o PlayStation 4, o PlayStation 3, o Metal Slug 3, e lançou um preço caro, lançou um preço de 14 dólares. Só um jogo, 14 dólares, só um jogo, que foi o Metal Slug 3, para o PlayStation 3 e para o PlayStation 4. Agora a Sony vai lá, logo me solta essa ontologia aí, é tiração para quem já comprou, né? Com certeza é uma tiração para quem já comprou, só o Metal Slug 3 por 14 dólares, e agora ela vai lançar a ontologia, eu acho que por 4... Nossa, está difícil de falar aqui, 14, né? Pelo preço de 14 dólares também, que eu acho que são esses valores que ela está disponibilizando nos jogos de PlayStation 2. Então, foi uma patifaria o que a Sony fez aí, com quem já comprou o Metal Slug 3, sendo que ela poderia ter lançado a qualitânea antes de ter lançado o 3. Mas assim, a vida é assim, como eu não comprei, então, nem o Metal Slug 3 no 3, nem o Metal Slug 3 no 3, eu vou esperar para jogar a ontologia do Carlos, se for o Carlos. Deixa eu ver o que tem mais para falar aqui, que eu acho interessante, eu acho que vou falar por dia, no máximo, 3 notícias aí, comentar 3 notícias, porque senão eu não consigo fazer o título do vídeo, acaba ficando muito grande, onde eu não consigo colocar o título, né? Para 3 notícias, acho que até 3 notícias eu consigo colocar lá no título. Deixa eu ver o que posso colocar aqui. Ah, está aqui, ó. PES 2017. Caracas, olha isso aí. PES, uma franquia que tem rivalidade com o FIFA, então foi anunciado agora, que vai ser lançado no dia 13 de setembro, o PES 2017. PES e FIFA, meu, é uma coisa que... Como que eu vou acabar xingando? Foi lançado para o PlayStation 4 e o Xbox One, as duas franquias, mas eu vou falar de PES. Meu, quando eu vi o primeiro PES lançado para o PlayStation 4, o Xbox One, eu não vi grandes coisas de gráfico, comparado ao PES do PlayStation 3 e o PES do Xbox 360. Meu, praticamente é a mesma coisa. Muda muito pouca coisa, sabe? Muito pouca coisa. eu vejo os PES de Xbox One, os PES é full, né? Eu vejo PES de Xbox One e PlayStation 4, comparado com os 360 e PlayStation 3, eu vejo como se fosse uma versão HD dos consoles antigos. Então, a Konami, ela não se esforça para poder fazer um PES com alta qualidade, com gráficos realmente de nova geração, gráficos de PlayStation 4 e Xbox One. Então, eu vejo PES, qualquer PES da nova geração aqui, que... como que eu posso dizer? A nova geração, falando que... caraca, tá difícil que... que é o PlayStation 4 e o Xbox One. Meu, não muda nada, nada, nada. Eu só vejo como se fosse uma... uma... como se fala... eu vejo como se fosse uma versão HD da... para esses dois novos consoles. É isso. Galera, vou pedir para vocês deixarem seu like, vou pedir para vocês comentarem, vou pedir para vocês se inscreverem no canal e até amanhã com o nosso próximo vídeo sobre comentários de games que eu acho muito da hora. Só me dê uma enroladinha aí no finalzinho que é muito console para guardar na cabeça. Xbox One, Xbox 360, PlayStation 4, PlayStation 3. Se você saber qual versão que você está falando para não falar as neiras, é complicado, mas é isso aí. Galera, obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo. É nóis. Fui.